Fala galera, aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo informações aí sobre o filme de Kimetsu no Yaba, quando ele será lançado aí no Brasil. É isso mesmo, para vocês entenderem galera, fica até o final do vídeo, deixa aí seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa net, você que ainda não é inscrito. É sério galera, não sai do vídeo sem antes se inscrever. E aí galera, também deixa seu nome aí nesse vídeo para o salve nos próximos vídeos. E a meta de like para esse vídeo é 100 likes, pois eu conto com a ajuda de todos vocês galera. Então eu vou frisar novamente, compartilha aí com todos os seus amigos, deixa seu like, ativa aí o sininho, deixando a sua inscrição primeiro. É sério galera, vai me ajudar de uma forma aí tremenda. E eu agradeço também a todos que estão aí compartilhando já meus vídeos, que a gente está batendo várias metas aqui no canal. Então, aí a meta para esse vídeo é 1000 likes e 10 mil visualizações. Eu conto com vocês. Beleza? Sem mais delongas, bora começar. Galera, primeiro, antes de falar aí do filme, eu tenho uma informação importantíssima de vocês. E se vocês aí não sabem, tem muitas pessoas preocupadas com o filme. Mas em 18 de setembro desse ano, foi anunciado que os espectadores aí japoneses receberam uma cópia aí de Renguko Vol. 0. Um mangá especial do autor aí da série. E apresentando a primeira missão do personagem, que eu juro, Renguko. Beleza? E está muito interessante. Se você procurar na internet, aí você vai achar. E eu vou trazer aí vídeos no canal sobre esse Renguko Vol. 0. Beleza? E agora, galera, para a notícia. A Aniplex, aí, ela licenciou o filme e lançará o filme nos cinemas na América do Norte em cooperação com a Funimation Filmes em 2021, galera. A Aniplex, aí, galera, a Aniplex dos Estados Unidos é uma empresa de distribuição americana da Aniplex, de propriedade aí da Sony Music Entertainment do Japão. Beleza? E agora eu vou falar também um pouco aí da Funimation Filmes, aí, que no caso é uma empresa americana de entretenimento especializada na dublagem e distribuição de mídia no leste asiático. E principalmente aí, anime japonês. E elas que vão aí, tá trazendo o filme aí para todos nós. Porque, assim, galera, quando lançar aí na América do Norte, obviamente, provavelmente no mesmo dia, ou no dia anterior, ou, perdão, ou no dia posterior, nós teremos aí acesso ao filme. Não é como no Japão, que no Japão é coisas bastante restritas, que podemos ter partes, podemos juntar as partes. Mas, mesmo assim, o YouTube da Strike acontece várias coisas do tipo. E outra, algo que eu vou trazer, no caso aí, são suposições, galera. No caso, antes de lançar o filme 16 de outubro, já tinha suposições que seria, obviamente, lançado em fevereiro de 2021. E também, muitas pessoas não esperavam coronavírus. Por conta aí, da pandemia, ninguém esperava que lançaria 16 de outubro. Pensaram que iria adiar. E já tinha antes aí, no caso da pandemia, que lançaria em fevereiro de 2021. Então, eu creio que esse lançamento em 2021 será em torno aí, na parte de fevereiro. No mês de fevereiro, aí, podemos ter o acesso ao filme de Kimetsu no Yaba. Obviamente, teremos legenda, teremos aí em HD. Então, será perfeitamente, galera. Infelizmente, teremos aí que esperar o filme em HD, legendado aí, em meados de fevereiro. Então, galera, a notícia foi essa, o vídeo foi esse. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Fica aí no canal para mais notícias. Se eles conseguirem aí adiantar, eu vou estar trazendo essa notícia para todos vocês. Beleza? Então, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.